Oi, amores! Tudo bem com vocês? Meninas e meninos. Eu sou a Mari. Bem-vindos ao canal 3Ds. Vocês têm dúvidas? Nós temos as dicas divinas. Vamos lá? Não é spoiler. Meninas e meninos. A autora começa o livro de uma maneira diferente a que estamos acostumadas. Geralmente, começa com o casal se conhecendo durante o livro. Aqui não. Aqui o casal já começa com 5 anos de casada. 5 anos de sofrimento por parte de Gisele, a pobre mocinha. 5 anos que o homem a trata como lixo. 5 anos que ele trai sem escúrpulos. 5 anos de frieza. 5 anos de humilhação. E ela suportando tudo por amor. Porque ela sempre o amou. Desde criança. Abre parênteses. Como se isso justificasse tanto sofrimento. Meninas e meninos. Fecha parênteses. E o casamento foi um arranjo entre os pais de ambos. Fred, um homem alto, louro, de um mau caratismo extremo. As vilezas que ele faz com a esposa são asquerosas, vis, nojentas. E mais um montão de adjetivos que eu nem sei enumerar. Até que um dia ela resolve fazer uma coisa diferente da sujeição em que vive. Ela resolve encontrá-lo e fazer uma surpresa pra ele em um dos apartamentos que eles têm. Chegando lá, pobre, coitada. O mundo dessa senhora desaba, cai, destroça. Gente, ela sabia que ele era um mau caráter, um infiel, um podre. Mas aceitava, porque ela não via. Isso é segundo ela, né? Porque ela via nas revistas, ela via na televisão, cada dia com uma mulher diferente. Uma mulher bonita, uma mulher loura. Mas, isso é segundo ela, eu acho um absurdo de qualquer maneira. Entre saber e ver, tem uma distância muito grande. E a traição consumada e que ela viu de fato, é que é a que conta. Então foi isso que ela viu. Ai, coitada, que dói. Por isso que ficou cinco anos aguentando tanta humilhação e sujeição. O pensamento dela é um tanto quanto arcaico, né, meninos e meninos. Ela vê ele no apartamento tendo relações com uma mulher loura. Gente, pasmem, pasmem. Olha o tamanho do mau caratismo desse homem. Quando ele vê ela, ao invés de ele ficar constrangido, né, porque tá fazendo merda, desculpa o linguagem achulo, o empesteado, o peste, o merda, ele fica irado com a esposa. Por ela não ter avisado que ia e ter atrapalhado ele no momento de intimidade com a loura. Gente, ou, eu surtei quando eu li essa parte, isso é impossível. É uma coisa horrorosa, é um asca, é um nojo. Ele manda essa anta embora pra casa. Vulgo, esposa, né? Manda ele pra casa e esperar ele terminar, pra depois eles conversarem. Gente, ai, ai. Ou, quase que eu parei de ler esse livro, mas eu falei, não é possível, não é possível que esse cara vai voltar, vai arrumar uma desculpa esfarrapada, a famosa, não é o que você está pensando, né? E essa antíssima vai ficar com ele. Eu não tô acreditando, eu vou continuar lendo pra mim ver. Ai, gente, ela sai de lá transtornada e resolve, finalmente, graças a Deus, dar um fim a todas essas humilhações. Ele chega em casa mais tarde, bem mais tarde, nervosíssimo com ela, indignado pela falta de tato dela, de chegar sem avisar. Pode rir, porque eu tô tremendo aqui de ódio desse monstro. E, novamente, ela humilha. Vocês vão, quando vocês estiverem lendo, vocês vão ver o tanto que ele humilha ela. Parece que foi ela que tava fazendo o trem errado, a coisa errada. Ele leva um choque, porque ele está acostumado a pisotear, a humilhar e ela sempre obedecer. Nesse caso, ela reagiu finalmente, né, minha filha? Tomou vergonha na fuça, na cara? E ela pede pra ele o divórcio, ela fala que não quer mais ficar casada com ele. Chega! Ai, gente, sabe o que ele faz? Ele fica completamente transtornado. Ele fala, divórcio? Jamais! Eu não casei pra separar. Tem que matar um peste desse, não tem? O Matheus tá até rindo aqui. Pior, absurdo! Mas, contudo, nessa vida tem limite, né? Ela finalmente resolve se valorizar como pessoa, como mulher, né? Como mulher do século XXI. Vamos deixar bem claro aqui. E toma uma decisão digna de uma mulher que resolveu ser uma vencedora. Porque antes ela era uma derrotada, né? Aí ela vai embora. Passam-se dois anos. E o cara, o lixo, o traste, o mocréia, o trubufu, véi, fica desesperado procurando ela. Ele põe detetive, polícia, amigos, procurando igual um louco e sofrendo e murmurando e morrendo igual um alucinado. Gente, o homem surta, o homem fica louco. E a gente vê ele começar a pagar por ter sido um escroto. Mas eu vou falar com vocês uma coisa assim, do fundo do meu coração. Esse cara podia virar um anjo. Pra mim, o que ele fez durante cinco anos foi inadmissível. Não tem perdão. Isso aí é separar mesmo e pronto. Ó, vocês vão ver como que esse escroto vai sofrer. Esse cara vai sofrer muito, gente. Eu não vou contar pra vocês o que vai passar. Porque vocês têm que ler pra saborear só um pouquinho do que esse traste fez com a senhora. Pra sentir um pouquinho de... Pra vocês sentirem um pouco vingadas, igual eu me senti. Mas como o coração dessas senhoras, nosso coração, é muito molenga, O cara começa a sofrer demais, a gente começa a ficar com dó dele. Eu, pra mim, o que ele fez foi imperdoável. Porque não foi uma, nem duas. Foram cinco anos consecutivos com humilhações, traições e maus tratos. Eu, particularmente, eu, não perdoaria. Mas vocês leiam, né? E quem lê, deixa aqui no comentário. Vocês perdoariam o Fred ou não perdoaria? O que vocês acham da Gisela? Ela deve perdoar ou não? Leiam e descubram. O nome do livro é Casados por Obrigação, Separados por Orgulho. O nome da autora, Bibi Santos. Ele tem 249 páginas no Kindle. E aí, meninas e meninos, gostaram? Se gostaram, deixe seu like, comentários, favorite o vídeo, compartilhe também. Siga-nos no Twitter, no Instagram, curta nossa página no Face. E não se esqueçam, meninas e meninos, de clicar no sininho do lado do Inscreva-se para vocês serem notificados todas as vezes que postarmos vídeos novos, ok? Beijos! Mua!